Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rapaz, essa introdução quase que não sai, falhou um pouquinho aqui Falou o seguinte minha gente, acabei de chegar em casa, feriadão E o parceiro que me ajuda a dar do Arena Off Velo BR na página do Instagram Vai lá, segue aqui para ficar informado sobre tudo relacionado ao mundo do Arena Off Velo E ele falou, Jeff, segui, então diga, filho da gota Ele falou, rapaz, saiu o cabruco da atualização dos Buffs e Neffs da atualização E vai sair agora, rapaz, em outubro, dia 17, 18, rapaz, que dia é mesmo? Deixa eu olhar aqui Dia 18 de outubro é que vai sair essas atualizações E ele disse, Jeff, você precisa gravar isso agora, meu parceiro, agora eu estou meio ruim Acabei de tomar um, ele disse, não quero nem saber, tem que gravar agora Então aqui estou eu, meu parceiro Vamos gravar esses Buffs e Neffs meio lá, meio cá Mas fica tranquilo, as informações aqui serão verídicas e sem nenhum erro Ou quase nenhum Vamos direto ao que interessa, vamos direto para os Buffs e Neffs Não, pera, rapaz, devagar, meio devagar, meio navaciota Se liga Todos os dias estou ouvindo no Steamcraft, meu parceiro A partir das 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde Links na descrição Aproveita, quando entrar no Steamcraft através do seu celular Usa meu código de convite Que é DX67860 Vou estar deixando aqui na descrição Usando esse código você vai ganhar 50 moedinhas na plataforma Para poder estar mandando presentes Que é o mesmo que Donates e vai estar ajudando muito Lembrando, das 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde Estou ao vivo nesse exato momento Acabando o vídeo, corre lá na live stream E deve estar rolando sorteio nesse exato momento Então não demora muito para você não perder essa skin Agora vamos lá, direto para os Buffs e Neffs da atualização Vamos iniciar falando sobre o Flash O Flash teve a seguinte mudança nessa atualização Vamos começar falando sobre a sua Ultimate O dano mágico foi aumentado Isso mesmo, o dano mágico da sua Ultimate subiu Além disso, o controle do vácuo teve uma pequena mudança Um ajuste Então antes ele tinha 1 segundo de atordoamento E agora ele tem 1 segundo e meio de controle Sendo meio segundo de atordoamento E 1 segundo de lentidão com 50% de lentidão Com isso, podemos afirmar que a sua Ultimate teve um buff Porém, como nem tudo é perfeito Ele teve uma mudança na sua velocidade de movimento no seu atributo Que foi de 400 para 380 Não foi uma queda tão gritante Então podemos afirmar que o Flash teve um balanceamento nessa atualização O necessário buff veio no Zé do Pão, meu fio Porém, de forma discreta Quando atingir o level 15 O Zé do Pão terá uma boa sustentabilidade com seu escudo Rapaz, esse escudo vai ser o seguinte Agora ele recebe esse escudo sempre que ele usar o ataque normal aprimorado Espera-se que o tanque mago seja melhor aproveitado Contudo, mudanças em seus status básicos ainda são necessárias para colocá-lo no topo do jogo No todo, esse herói teve um buff nessa atualização Azenká Esse herói teve uma mudança na sua passiva Onde a duração da marca foi de 5 segundos para 6 segundos Sendo assim, esse herói teve um buff Essa pequena mudança trará um grande benefício para azenká Como mobilidade não é o seu ponto forte O controle de grupo foi favorecido Agora azenká pode petrificar seu alvo com maior facilidade Porém, esse buff não foi tão impactante Então, ainda não devemos ver com tanta frequência Azenká como uma das principais opções para a midlane Tulane Sua velocidade de movimento foi aumentada Porém, é um buff discreto E não alterará muito a sua utilidade dentro do jogo A velocidade de movimento subiu de 340 para 350 Sendo assim, esse herói teve um buff Ignis Um buff completo chega ao mago Ignis Definitivamente subirá na tier list do Arena of Velo Anteriormente, a marca da passiva era ativada a 1 segundo Após atingir o alvo com a habilidade Agora será ativada imediatamente após atingir o inimigo com a primeira habilidade E atualiza o tempo de recarga desta mesma habilidade A animação da primeira skill foi reduzida Da segunda e da ultimate também Seus projetos foram aumentados Tanto em largura como em comprimento O custo da mana foi reduzido E a duração do escudo foi de 3 segundos para 2 segundos No todo, o Ignis teve um excelente buff nessa atualização Melhor tomar cuidado com esse mago Mais um mago que teve uma mudança Dessa vez foi o Aleister Saca só A sua ultimate teve a duração de 3 segundos para 2 segundos e meio Sendo assim, ela teve um pequeno nerf Entretanto, o inimigo continuará a ser aprisionado durante a habilidade E não será capaz de resistir ou usar a purificação durante sua duração Essa foi uma mudança muito necessária Já que a habilidade era muito fácil de escapar Para heróis com traços de habilidade e alta resistência Nós ainda temos que testar completamente a habilidade Mas de acordo com as notas Ela pode agir como a ultimate da Arun agora Dessa forma, o Aleister ganha uma grande importância estratégica no jogo No todo, esse herói teve um ajuste Onde ele teve um buff e um nerf na sua ultimate Vera A lista dos magos alterados não para por aqui E a Vera teve uma mudança Sua velocidade de movimento padrão subiu De 350 para 360 É um pequeno aumento, mas não tão gritante Além disso, sua segunda habilidade teve o alcance aumentado Antes era de 7 metros e agora é de 7 metros e meio A mesma mudança aconteceu com a sua ultimate Foi de 7 metros para 7 metros e meio Sendo assim, a Vera teve um pequeno buff Não foi algo tão gritante Porém, vai ajudar bastante essa heroína E a lista dos magos não para por aqui Dessa vez, Lauriel teve uma mudança na sua passiva O efeito de desaceleração era de 50% durante todo o jogo Em todos os níveis Isso agora mudou Agora continua 50% no início do jogo Porém, vai aumentando de acordo com o nível de herói Conseguindo chegar até 90% Dessa forma, no L-game ela continuará da mesma forma que antes Porém, no late-game, essa passiva dela vai dar muito trabalho Sendo uma das passivas mais poderosas do Arena of Velo No todo, essa heroína teve um buff Agora é a vez da Diao Shan A sua primeira habilidade teve o dano aumentado Já a duração da marca também foi aumentada em meio segundo O tempo de lançamento desta mesma habilidade foi reduzido Além disso, sua segunda habilidade teve o tempo de lançamento reduzido também Dessa forma, a Diao Shan teve uma boa melhoria nessa atualização Então ela teve um buff Agora é a vez do Preyta Os nerfs sofridos pelo Preyta o tiraram dos principais piques do mid lane Porém, seu ponto forte, a ultimate, foi melhorado em dano por segundo e tempo de recarga Jogadores mais agressivos vão se beneficiar disso e poderão fazer a diferença dentro da batalha Essa habilidade teve um aumento na velocidade de ataque de 10% para 20% Tempo de recarga reduzido e custo de mana reduzido No todo, esse herói teve um excelente buff nessa atualização E vale a pena prestar um pouco mais de atenção nele Agora chega de falar de magos, vamos falar de atiradores E que tal começar com aquele Iorn? Sim, um dos heróis mais apedrejados do jogo Iorn receberá uma boa mudança Sendo um pouco menos frágil no início do jogo E menos OP com seu dano no final do jogo Enquanto isso, ele recebe um pouco mais de armadura e HP Um pouco menos de velocidade de ataque e dano E terá melhorias nas suas habilidades Achamos que os jogadores de Iorn gostarão das mudanças e passarão a utilizar o arqueiro com maior frequência Sua primeira habilidade teve a animação reduzida O dano de ataque aumentado e a duração do ato do aumento também aumentado A sua segunda habilidade teve a animação reduzida em 0,1 segundo E sua ultimate também teve o mesmo, a animação reduzida em 0,2 segundo Dessa forma, o Iorn teve um buff nessa season Vamos esperar para conferir como ficou esse herói em jogo Teuanas Mais um buff para a rainha Teuanas Aparentemente pequeno, mas importante Agora a Teuanas causa dano mágico simultâneo com o dano físico Essa variação de dano dificultará a montagem das armaduras dos inimigos Já que isso afetará qualquer jogador que não tenha defesa mágica suficiente Talvez tenham os Teuanas pela primeira vez no meta Além disso, ela teve um aumento no atributo de life No todo, essa heroína teve um buff nessa atualização Como esperado, Valheim teve um nerf nessa atualização Ele realmente estava imparável na solo lane O nerf começou no seu atributo do aumento da velocidade de ataque Que era de 4% foi para 3% A sua passiva também teve uma mudança A duração do stun foi de 1 segundo para 0,75 segundos Além disso, o dano base foi reduzido de 100 para 80 Além de 12 para 10 por nível No todo, o Valheim teve um nerf Coringa Ele também teve uma melhoria O seu buff foi na Ultimate Onde teve um novo recurso Aumento da velocidade de ataque Que é 50, 75 e 100% De acordo com o nível da habilidade A duração desse aumento na velocidade de ataque É de 4 segundos após utilizar a habilidade Dessa forma, o Coringa teve um buff em sua Ultimate Com esse novo recurso de velocidade de ataque Agora é a vez da Violet Ela teve um nerf na sua primeira habilidade O dano físico foi reduzido Porém, não foi algo tão gritante Ela continuará forte Porém, não tão OP Não tão apelona Como antes Sendo quase 100% de pick ou ban Então, a Violet teve um nerf nessa atualização Agora é a vez da Wisp Ela também teve um buff Começando pelo seu atributo de dano de ataque básico Que foi aumentado em 10 Além disso, sua primeira habilidade Teve o dano básico melhorado E o tempo de recarga reduzido Já sua taxa de dano aos inimigos Ao redor desta mesma habilidade Foi reduzido De 100% para 50% De toda forma, sua primeira habilidade Teve um buff Já sua segunda habilidade Teve velocidade de deslocamento da bomba De 8 metros por segundo Para 10 metros por segundo Então, teve também um buff Na sua segunda habilidade E sua ultimate tem um novo recurso Os alvos dentro da área da habilidade São retardados em 20% No todo, a Wisp teve um excelente buff Peura Após receber um importante buff Na última atualização A Peura caiu diretamente ao meta do jogo Sendo assim, será aplicado um nerf Na sua capacidade de cura E proteção Da sua primeira habilidade E da sua ultimate Parece ser um nerf importante E pode prejudicar muito o herói Achamos um pouco desnecessário A dimensão do nerf Mas aparentemente Não tirará a Peura do meta Sendo assim, a Peura teve um nerf Wukong Ele teve um buff A sua primeira habilidade Teve o tempo de recarga inicial Reduzido Sendo assim, um buff Na primeira skill Já a sua ultimate Tem um novo recurso Que elimina efeitos de redução de velocidade Quando usar o segundo nível Ou a segunda fase Da sua ultimate Facilitando assim Que ele consiga fugir Após os ganks Sendo assim, um excelente buff Cricknack teve um pequeno nerf Na sua ultimate Onde o dano foi reduzido Isso já era previsto Porém A redução não foi tão gritante O herói continuará Dando muita dor de cabeça Em especial Para os atiradores Na jungle Sendo assim O Cricknack teve um nerf Agora é a vez da Eri Ela teve um balanceamento Além de uma mudança A primeira mudança É a mudança de classe Que saiu de guerreiro Para assassino Ela teve o dano de ataque Básico aumentado Porém a armadura base Foi reduzida Já a sua ultimate Teve um pequeno nerf Onde o seu atordoamento Foi de 1.25 segundos Para apenas 1 segundo Esse nerf foi discreto Não se preocupe Além do buff do dano E nerf na armadura A Eri terá um buff diferente Quando o dragão abissal Enfurecido for tomado Mudando de dano de ataque Para perfuração de armadura Perfuração mágica E velocidade de movimento O que é melhor para ela Em nossa opinião O atordoamento na ultimate Estava um pouco acima do necessário E foi ligeiramente diminuído No todo A Eri teve um balanceamento E um pequeno nerf Na sua ultimate Agora é a vez dos EFs Como vocês sabem Esse herói Tem o tempo de recarga Das suas habilidades Bastante curto Dessa forma Ele está sempre Utilizando E gastando Bastante mana Agora o custo de mana Da sua primeira habilidade E da ultimate Foram reduzidos Acredito que isso Vai favorecer E facilitar O uso dos EFs Na solo lane Também Dessa forma Esse herói Teve um buff No tempo de recarga Da sua primeira habilidade E da ultimate Agora é a vez do baldoom Onde ele teve um buff Começando com a sua primeira habilidade Que teve o dano físico aumentado E o tempo de recarga reduzido Então a primeira habilidade Teve um buff Já a sua segunda habilidade Teve o dano físico aumentado E sua ultimate Teve o círculo de aviso Da ultimate Aparecendo 0,5 segundos antes Quando o baldoom Esmaga seu totem no chão Ele causa 50% De desaceleração Durante 1,5 segundos Em vez de 2 segundos Esse buff era necessário Já que acertar ultimate Não era uma tarefa fácil Além disso A redução do tempo de recarga São muito bem vindas Ótimo buff para o herói Agora é a vez do slings E as notícias não são muito boas Vamos lá Vamos embora Direto para os atributos Que tiveram aí Um nerf A vida útil E o aumento da vida do herói Foram reduzidos Além disso A sua velocidade de movimento Após acertar um herói Que era de 60% Agora é de 30 a 80% De acordo com a distância Esse nerf foi previsto Porém não tirará slings do meta A mudança na primeira skill Irá beneficiar jogadores habilidosos Capazes de acertar a lança Em grande distância A redução na vida Exigirá um melhor posicionamento Com o herói Ou morrerá facilmente No todo O herói teve um nerf E uma pequena mudança Na sua primeira habilidade De toda forma Vamos colocá-lo na categoria de nerf Lubu Atributos Aumento da velocidade de ataque Foi reduzido De 3% Para 2% Além disso A vida útil base Também foi reduzida Então nos seus atributos Ele teve um nerf Mas não para por aí A sua passiva Teve uma importante mudança Um novo recurso Cada habilidade lançada Aumenta a velocidade de ataque Do Lubu Em 10% Até o máximo De 5 acumulações Por 3 segundos Se repararem O seu da guerra Virá na sua versão Mais poderosa Lubu receberá Um importante buff Na passiva Além da resistência Adquirida na última atualização Lubu terá ganho Da velocidade de ataque Comecem os treinos Com o herói Pois ele ganhou um buff Agora a vez Da mulher maravilha Que teve um buff Nos seus atributos A armadura base Subiu De 89 para 95 O dano de ataque básico Também subiu De 168 para 173 Além disso A sua velocidade de ataque Ao crescimento Que era de 1% Foi para 2% Então a mulher maravilha Teve um buff Nos seus atributos Emily A sua segunda habilidade Tinha um tempo de recarga De 7 segundos A 6 segundos Dependendo do nível Da habilidade Agora será fixo Em 6 segundos Então a sua segunda habilidade Teve um buff No tempo de recarga Já a sua ultimate Teve um aumento Na velocidade de movimento De 40 para 50 Já os danos bloqueados Foram aumentados Antes era de 40 60 e 80 Agora é de 50 75 e 100 Um bom buff Para a recente heroína Emily Seu ponto forte A ultimate foi melhorada Espera-se que Emily Ganhe destaque Entre os piques do jogo Sendo assim Ela teve um buff Rocks teve um ajuste Porém soa mais Como um nerf Se liga só O seu atributo De aumento de vida Foi reduzido Então tivemos um nerf No seu atributo Já a sua ultimate Teve uma boa mudança Se o herói For atingido Por essa habilidade A recarga Das habilidades 1 e 2 Serão reiniciadas Simultaneamente É uma notícia boa Porém o dano mágico Dessa habilidade Foi reduzido E o tempo de recarga Foi aumentado Entre os prós e contras Achamos que esse ajuste Está com cara de nerf Pois Rocks perde HP E talvez precise trocar Itens de dano mágico Por itens de defesa Porém jogadores oportunistas Irão se beneficiar Da ultimate E podem isolar os carries Durante as lutas No todo A Rocks teve um ajuste Com cara de nerf Max Esse herói Teve apenas uma mudança Que foi na sua segunda habilidade O aumento da velocidade De movimento Ao acertar o inimigo Foi de 6% Para 10% E o aumento máximo Da velocidade de movimento Continua em 30% Inalterado Dessa forma Esse herói Teve um buff Omar Ele teve uma mudança Na sua passiva Que teve uma alteração No dano físico Além do Stan Ter mudado Antes era de 0.75 segundos Agora continuará De 0.75 Porém pode chegar A 1 segundo Vai escalar De acordo Com o nível do herói Dessa forma Esse herói Teve um buff Tara Ela teve uma mudança Na sua passiva A habilidade agora Consome 8% Do HP atual Da Tara Quando em uso A taxa de recuperação Da vida Usando a habilidade Foi de 3% Para 6% Isso parece um ligeiro buff Já que Tara Será capaz de causar Mais dano Ao usar a habilidade Quando estiver Com uma boa saúde Enquanto cura Mais rápido Enquanto estiver Com pouca vida Sendo assim Essa heroína Teve um buff Na sua passiva Kill Groth Ele teve uma mudança Ele teve uma mudança Na sua segunda habilidade Que teve o dano mágico Do terceiro ataque Normal passivo Aumentado Além do dano mágico Do terceiro ataque Normal Quando a habilidade For ativada Também foi aumentado Sendo assim O Kill Groth Teve um ligeiro buff Na sua segunda habilidade Tani Ele teve uma mudança No seu atributo Onde a velocidade De movimento base Foi aumentado Sendo assim Buff no atributo Além disso A sua passiva Teve a duração De 6 segundos Para 4 segundos Algo prejudicial Porém Ele tem um novo recurso 25% De redução de dano Quando ativado Um buff Muito bem vindo Não só vai curar Tani mais rápido Mas também terá O equivalente A 200 de armadura 200 de defesa mágica E 200 de defesa A dano verdadeiro Em virtude Da resistência De 25% Sendo assim O Tani Teve um buff E agora Para finalizar Arthur Ele teve um buff Na sua passiva Onde teve a armadura Aumentada De 28 Para 88 Isso mesmo De 28 Para 88 Finalmente Um buff Para o Arthur Sua armadura Terá um valor Muito alto Principalmente No início Do jogo Além de uma ótima evolução Ao longo Da partida Isso pode Permitir variações Nas builds E arcanas Para o herói Sendo assim O Arthur Teve um buff Então é isso Minha gente Esses foram os buffs E refs Da atualização Recomendo que você veja E reveja esse vídeo Para ficar ligado Em tudo Que mudou Para essa nova Atualização De outubro Vai perdoando Qualquer erro Meu parceiro Fiz o possível Na medida É a situação É a situação Atual Que nós Encontra Mas não Tenho dúvidas Aqui O vídeo Ficou aí Bem claro Para que vocês Possam entender Tudo Não esquece De avaliar O vídeo Esbagaçar O dedo No like Compartilhar Com seus amigos E agora Que acabou o vídeo Corre lá Na Sheencraft Estou ouvindo Nesse momento Provavelmente Rolando sorteio De Esquerra E jogando partida Ranqueada Solo Conto com a sua presença Links na descrição Até a próxima Fique com Deus Tchau Haha